1899, a nova série dos Criadores de Dark chegou e é tão confusa quanto Dark, com vários mistérios e com vários plot twists no final. Se você ficou confuso, relaxa, porque nesse vídeo vamos explicar toda a história da série, o que é o Projeto Prometheus e também toda a cena final. Então já deixa aqui nos comentários qual a primeira temporada você mais gostou, se foi Dark ou 1899 e vamos nessa! Por que eu não me lembro? Isso já não importa. Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, eu sei que não precisava, mas é sempre bom avisar, esse vídeo aqui vai ter spoilers da série, do enredo e principalmente do episódio final. Então se você ainda não viu a série ou tá vendo ainda, deixa um like ou joinha nesse vídeo que me ajuda demais, vai lá ver, na calma, na tranquilidade, curte a série, depois você volta, que vai ser um prazer comentar sobre a série aqui com você. Mas se você já viu, deixa um like também que me ajuda demais e vamos nessa! Seguinte, vamos por parte. Inicialmente, acompanhamos um navio chamado Kerberos, que em 1899 saiu da Europa rumo aos Estados Unidos, carregando passageiros do mundo inteiro. No meio do caminho, eles passam a receber sinalizações que podem ter vindo de um outro navio igual o Kerberos, o Prometheus, porém que ele e a sua tripulação desapareceram misteriosamente há quatro meses atrás, e indo lá investigar, não tem ninguém, apenas um garoto com um triângulo. E ao encontrá-lo, coisas estranhas começam a acontecer. Mas afinal, o que tá acontecendo? A série, desde o começo, foi dando algumas pistas de que aquela não era uma realidade comum, que tinha algo muito errado acontecendo por trás ali nos bastidores, né? Como, por exemplo, várias pessoas morreram misteriosamente, sem deixar nenhum vestígio. E à medida que os episódios foram avançando, descobrimos que, de fato, não! Aquela não era uma realidade comum, e sim uma simulação de uma realidade. Embora a série tenha dado a entender ali no sexto episódio, que o pai da Maura, na verdade, o grande vilão disso tudo, que criou essa realidade para estudar a mente humana, para, aí sim, consertar a mente da sua amada, que, no caso, é mãe da Maura, vimos que, no final, na verdade, o pai da Maura não é o criador, não é o vilão, e é tão vítima quanto. Porque, na verdade, quem criou a realidade e toda essa simulação foi a Maura, junto com seu marido, o Daniel. Maura e Daniel tiveram um filho, o Elliot. Juntos, eles eram uma família feliz, unida, próxima. Porém, o Elliot acabou ficando doente. Não diz exatamente o que aconteceu com ele, qual foi essa doença, mas fica subentendido que essa é uma doença terminal. Ou seja, não tem cura, e o Elliot, consequentemente, iria morrer após pouco tempo com a doença. E, com isso, com medo de perder o seu filho, a Maura, que é uma médica, lendo neurociência e tal, que manja muito dessa parte do cérebro, e o Daniel, que é um excelente programador, criaram toda uma realidade onde, aí sim, eles poderiam ficar felizes e tranquilos com o seu filho. E lá, ele não correria risco de vida, ou seja, não iria mais morrer. Chamando, assim, esse projeto de Projeto Prometeus. Como a Maura foi quem criou a simulação, só ela sabia como sair dali, criando uma chave e um dispositivo, um triângulo que, quando combinados, bom, tirava ela de toda essa simulação, né? Para caso as coisas saiam do controle. Porém, se ela criou a simulação, é porque ela não pretende e não quer sair dali. Então, ela, propositalmente, apagou a sua memória, apagou da sua memória, que foi ela quem criou a simulação. E por que ela fez isso? Para, na simulação, ela não saber de nada, não saber a verdade, e poder viver a sua vida normalmente com o seu filho e com o seu marido. Inclusive, vale a pena dizer que o Elliot morreu no mundo real. Se vocês verem no trauma da Maura, é justamente isso. Ela indo lá, vendo o caixão do seu filho, a cruz lá. Ou seja, no mundo real, o Elliot está morto. E na simulação, eles recriaram o quarto do Elliot, justamente onde está o seu caixão. Por isso que, na parte final, quando reinicia toda a simulação, a Maura vai para lá, onde está o caixão do Elliot, consegue descer e lá ela encontra o Daniel. Ou seja, o Elliot morreu e a Maura criou sua simulação para ficar com seu filho. Só que, eventualmente, o seu pai e seu marido, que estavam dentro da simulação, acabavam entrando em conflito, porque o seu pai, que sabia o que estava acontecendo, queria sair dali e voltar para a sua realidade normal. Mas, à medida que a Maura ia vivendo, ela ia aos poucos lembrando do que fez de fato e por que ela criou tudo aquilo. Então, ele propositalmente apagava sua memória, dando para ela uma seringa com líquido preto, enquanto ele bolava um jeito de tirar a chave dela para, aí sim, usá-la para voltar para o mundo real. Só que aí tem um plot twist. O Daniel, que, como eu disse anteriormente, também criou a simulação, estava parcialmente ciente de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas não apenas isso. Ele também sabia o que estava acontecendo lá fora, que o irmão da Maura, que, teoricamente, estava desaparecido, na verdade, estava vivo, se aproveitou da situação e agora é ele quem está comandando a simulação e toda essa nova realidade. E ele, claro, sabendo que isso é um perigo, vem se esforçando em todas as simulações anteriores para tirar a Maura de lá, porque ele sabe que a Maura é a única que pode impedi-lo e, consequentemente, salvar todo mundo. Como o Daniel era um bom programador, afinal, ele que programou toda essa simulação, ele reprogramou a simulação para que, quando a Maura tomasse de novo o líquido preto, ela, ao invés de reiniciar toda a simulação e voltar tudo do zero, ela, na verdade, voltasse para a primeira simulação que eles fizeram, onde, provavelmente, eles começaram pequeno, começaram ali, né, simplesinho, recriando o quarto do Elliot. E ele também reprogramou como se sai da simulação, transformando a aliança agora na nova chave, aí a Maura vai lá e consegue sair da simulação. Mas a pergunta que não quer calar, por que o irmão da Maura fez isso e assumiu o controle da simulação? Bom, a Maura fala ali para o capitão que, na sua infância, o pai dela sempre deu mais atenção para ela do que para o seu irmão, que sempre ficou de lado, de escanteio, então, talvez, o irmão dela tenha se aproveitado da situação que tanto ela quanto o pai dela estava ali preso na simulação para assumir o controle e aprisioná-los lá como uma forma de vingança a como ele foi tratado no passado. Por enquanto, não sabemos muito sobre ele, né? O que se sabe sobre esse irmão da Maura é que ele é irmão da Maura, está bem, aparentemente, e está vivo, está no controle da situação do Projeto Prometeus, agora, se ele vai usar tudo isso para o bem ou para o mal, ainda é um mistério. Aí eu venho com uma teoria. A Maura e o Daniel criaram aquela tecnologia para, dentro dela, poderem viver tranquilos, felizes e não correr medo de perder o seu filho, que, no caso, é o Eric. Mas e se o irmão da Maura não pegou essa tecnologia e não usou para uma coisa boa? Para aquela nave estar naquele contexto, voando pelo espaço com mais de mil pessoas, com as quase duas mil pessoas no ano 2099, é que eles, aparentemente, estão fugindo de alguma coisa. Talvez fugindo da Terra. E se o irmão da Maura não pegou essa tecnologia no reunir essas pessoas para, aí sim, salvar a humanidade? Tipo, o irmão da Maura pegou essa tecnologia que foi criada por ela e pelo Daniel, acabou assumindo o controle, a modificando ou ampliando e tal, criando toda aquela estrutura para, aí sim, usá-la para salvar a humanidade. Não vou mentir, o final dessa série me lembrou muito o filme Passageiros. Aquele filme lá com o Chris Pratt, com a Jennifer Lawrence e tal. Então, eu meio que fiquei com isso na cabeça. Será que eles não estão fugindo da Terra, que talvez tenha sido destruída, e estão indo para um local seguro para, aí sim, continuar e recriar a raça humana? Essa teoria faz sentido? Tem esse lado, mas também tem um outro lado. Como eu disse anteriormente, chega a ser comentado que talvez o pai da Maura criou tudo isso para estudar a mente humana. E se, na verdade, o irmão da Maura não assumiu o controle da simulação para fazer isso, para estudar a mente humana. Só que, claro, no meio do experimento, ele está focando em ferrar mais com a Maura e também com o seu pai, como uma forma de vingança a como ele foi tratado no passado. Enfim, são duas hipóteses que eu acho bem interessantes. Só que tem um problema no meio disso tudo. Quando o Daniel reconfigurou a simulação para tirar a Maura de lá, ele meio que instalou um vírus em toda a simulação. Porque, beleza, a Maura saiu, está fora da realidade, o seu irmão sabe disso, o Daniel sabe disso, mas e o pessoal lá dentro, né? Vimos que aquele vírus que foi crescendo e foi mostrado crescendo, ele pode sim ser letal e pode matar as pessoas que tocam nele. Porque, seja lá qual for o plano do irmão da Maura, ela primeiro precisa salvar o pessoal que está preso na simulação. Porque, como eu disse, com esse vírus se espalhando e se intensificando, tocou, vai ficar todo preto e, consequentemente, aos poucos, vai acabar morrendo. Então, primeiro, a Maura precisa salvar o pessoal. Mas será que, para salvar o pessoal, é tão simples assim? Só tirar os cabos e tal e estar liberado, estar livre? Ou será que é algo mais complicado e complexo do que isso? Eu acho que é, porque não seria tão fácil assim. Falando nisso, vale a pena dizer que, tirando o Elliot e o pai da Maura, aparentemente, todo mundo que estava lá, entre os protagonistas, entre os principais, está lá por livre e espontânea vontade. A série chega a comentar isso brevemente, então, talvez, todo mundo que esteja ali, na verdade, também esteja fugindo de um problema do mundo real, assim como a Maura e o Daniel. Um detalhe que meio que ajuda a chegar nessa conclusão é que eles, na verdade, podem estar fugindo de um problema, de um trauma, que a própria série já nos mostrou. Se vocês repararem, no começo de cada episódio, sempre conhecemos uma cena no passado de cada personagem, né? Sempre vemos uma situação bem complicada, bem pesada, algo de ruim acontecendo, algo bem traumático, aí, bum, eles acordam e acordam dentro da simulação. Então, na verdade, eles estão na simulação para fugir desse trauma do passado, só que agora, com esse vírus, eles também correm perigo. E aí, faz sentido? Ah, uma curiosidade bem legal aqui é que aquela frase que o irmão da Maura manda para ela ali no painel e tal assim que ela sai da simulação é a mesma frase que o Ramiro leu no livro anteriormente. E aí, quem pegou essa referência e essa curiosidade? Além disso, a série tem alguns detalhes bem interessantes, né? Como, por exemplo, os triângulos que uma hora está virado para cima, outro para baixo, outro cortado, isso, aquilo. Também tem um besouro, também tem toda aquela parada dos números, dos quartos e tal. Mas eu não vou comentar nesse vídeo porque, se esse vídeo der certo, então deixa um like, um joinha, se inscreve aqui no canal, eu faria uma parte 2 só para comentar sobre esses detalhes que são bem interessantes. Então, se você tem interesse e quer ver esse vídeo, é só pedir aqui nos comentários. A série Claro deixou vários mistérios, como, por exemplo, é mesmo, o pessoal que está ali está fugindo de um problema da realidade? O que aconteceu? Por que o plano da Maura deu errado e foram criando várias simulações? Como o pai da Maura resolveu assumir o controle da simulação? O que o irmão da Maura quer? Será que aquela simulação que vimos no final é, na verdade, uma simulação da simulação? Enfim, são vários mistérios. Mas aqui no final, comentando o que eu achei da primeira temporada como um todo. Sendo honesto, não achei nem de longe tão boa quanto Dark. É uma boa série. Não é espetacular, não achei Top 5 melhores séries do ano. Tenho esse problema de ritmo que, não vou mentir, se eu não fosse aqui fazer esse vídeo com vocês, eu teria parado de ver no terceiro episódio. Tipo, eu maratonei, passei a quinta-feira inteira vendo essa série, dediquei meu dia para isso, mas se não fosse o meu trabalho, eu veria um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, iria dividir, iria ver com calma, porque não é uma série fácil. A Netflix, cara, precisa entender. Cara, cada episódio de 1899 meio que implora para você ver, degustar, conversar e depois ver o próximo. Mas, né, lançaram tudo de uma vez, uma série complicada, longa, densa e eu espero que faça sucesso, porque eu quero saber o que vai acontecer a seguir na segunda temporada e assim como Dark, a série pode melhorar a cada temporada, né? Dark teve a primeira temporada que foi ótima, a segunda temporada foi excelente e a terceira foi ainda melhor. Então aqui pode ser o mesmo caso. Primeira temporada ali mais ou menos, segunda temporada muito boa e a terceira, talvez a última, sendo excelente. Vamos ver, mas, no geral, sem uma boa série e o final, pô, explodiu a minha cabeça. O que você achou de 1899? Pescou algum mistério, algum detalhe, alguma explicação que eu não comentei nesse vídeo? Se sim, por favor, cara, deixa tudo aqui nos comentários que eu terei o maior prazer do mundo em comentar e debater aqui com vocês. Curtiu o vídeo? Deixa um like e um joinha que é sério. Também ajuda demais o canal e se inscreve no canal e ativa o sininho, porque se esse vídeo der certo, tô avisando novamente, semana que vem eu farei um outro comentando sobre os detalhes que são vários e são bem interessantes, beleza? Nós foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!